Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy M32 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A72 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M32 tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do A72, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do M32, vem a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M32 foi lançado com sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o A72 também veio com Android 11 e processador octa-core, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o M32 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A72 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M32 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do A72 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho